Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. O atacante Raniel não faz mais parte do elenco do Santos. O jogador de 26 anos acertou nesta segunda-feira, a rescisão contratual com o Peixe. O vínculo dele com o clube iria até o fim desta temporada. Raniel retornou ao Santos neste ano, após ser emprestado ao Vasco da Gama. Ele chegou a participar da pré-temporada sob o comando de Odair Helman, porém, esteve perto de sair ainda em janeiro. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. Na disputa por uma vaga na equipe, Raniel acabou ficando atrás de Marcos Leonardo, titular absoluto, e Han Seco, que ganhou mais oportunidades na equipe. Quando o camisa 9 estava suspenso no Paulistão, Han foi o escolhido para ser o substituto no duelo contra o Ituano. Em janeiro de 2022, foi emprestado ao Vasco. Marcou seu primeiro gol pelo Clube Carioca em 26 de janeiro de 2022, na vitória por 4 a 2 sobre o Volta Redonda, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o jogador estava bem posicionado na área assim aproveitando o cruzamento e cabeceando no contrapé do goleiro. Pelo Gigante da Colina, foram 45 jogos e 16 gols, tendo participado da campanha que levou o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama pode ter novidades no ataque em breve. Matias Abaldo, promessa de 18 anos, que defende o defensor Sporting, do Uruguai, está na mira do Gigante. O presidente da equipe uruguaia, Alberto Ward, confirmou que existe negociação com o Cruz Maltino pelo Garoto. Está se negociando assim e respondeu de forma direta ao ser questionado pelo canal Detetives Vascaínos. A pergunta girou em torno de uma proposta inicial apresentada pela diretoria vascaína, de empréstimo com opção de compra, mas o defensor não se empolgou com os valores. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. A partir disso, o mandatário foi questionado sobre estar aberto para negócio e, como visto, a resposta foi positiva. Não foi divulgado o quanto o Vasco ofereceu por Abaldo, que é visto como uma boa promessa do futebol uruguaio. Recentemente, o atacante esteve com a seleção do Uruguai no torneio sul-americano da categoria. No torneio, o atacante somou cinco partidas e nenhum gol, mas contribuiu no vice-campeonato uruguaio, perdendo o título para o Brasil de Andrei Santos e Marlon Gomes. Abaldo tem contrato com o defensor até dezembro de 2024, ou seja, tem mais de um ano de contrato. Em 2023, o garoto soma cinco jogos e um gol pelo time. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que esses dois jogadores farão diferença nesse novo elenco do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima! Tchau!